Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Primeiramente, feliz 2024, tá? Um feliz ano novo pra vocês. Eu espero que esse ano seja incrível, que a gente tenha aí muitas alegrias, muita felicidade, muito trabalho, muita saúde, muita paz, paz de espírito e dinheirinho também, que não faz mal, né? Galera, eu sempre venho aqui no canal e conto uma desculpinha pra vocês. Falo, ah, não tô postando vídeo por causa disso, por causa daquilo. E eu juro pra vocês que são desculpas reais, tá? Porque, assim, me mudei quatro vezes nos últimos dois anos e aí eu sou um cara muito perfeccionista. Então eu espero ter um cenário legal pra gravar pra vocês. E agora eu consegui montar aqui o meu estúdio e no finalzinho do ano eu já vim pensando em voltar a gravar os vídeos pra vocês. E eu falei, cara, 2024 eu vou começar gravando. Então hoje, ó, eu tô gravando no primeiro dia de 2024 pra começar com o pé na porta mesmo aqui. Mas eu vou lançar, logicamente, um pouquinho mais pra frente. Então algumas coisas que eu falar aqui já vão ter passado, mas a gente finge que tá acontecendo agora, tá tudo certo. Vamos lá, esse vídeo é o seguinte. Todo mundo sabe aí que acabou de estrear um novo filme da Disney chamado Wish e que eu tive o grande prazer e a grande oportunidade de dublar o rei magnífico, o grande vilão do filme. As pessoas entregam os desejos pra mim e eu só realizo os desejos que sei que serão bons pra Rosas. Alguns deles não serão realizados? Alguns não. A maioria. Todos eles merecem. Eu decido o que eles merecem. Mas esse vídeo não é sobre Wish e sim sobre vilões. Algumas pessoas que eu conversei aí ao longo desse período, né, desde que eu dublei Wish até agora, ficam falando assim, poxa, que legal, seu primeiro vilão. Errou. Errou fio, errou fio, errou rude. Aí que vocês se enganam, jovem de espadawans. Esse não foi o meu primeiro vilão. Com certeza foi o meu vilão de maior expressão. É um vilão com muita expressividade. Mas fora esse, eu já dublei muitos outros vilões. Eu fiz uma listinha que provavelmente vai gerar um segundo vídeo. Pra isso eu conto com vocês. Se esse vídeo aqui der um alcance bem legal, der um número de views bacana e vocês quiserem muito ver uma segunda parte com alguns dos vilões mais famosos que eu dublei, comenta aqui embaixo, tá legal? Comenta que vocês querem ver, que aí eu faço uma segunda parte. Hoje eu separei oito vilões aqui. Desde o início da minha carreira eu separei os mais antigos, assim, pra mostrar pra vocês. E eu quero compartilhar com vocês agora porque o Rei Magnífico não foi o meu primeiro vilão. Vamos lá, bora rossatear? Bora lá então, galera. Olha só, o primeiro vilão que eu quero mostrar pra vocês é um filme de 2012. 2012, hein? Eu comecei a dublar em 2010. O nome do filme é Motoqueiro Fantasma 2. Eu dublei o vilão Kerrigan, interpretado pelo ator Johnny Withworth. Segue um trechinho pra vocês verem. Eu tô com a sua encomenda, mas o preço do meu serviço aumentou bastante. Não estou entendendo. O que que não tá entendendo? Eu quero mais. Eu tive um relacionamento com a mãezinha dele. Não tem homem melhor pro serviço. O que você não me disse é que eu estaria me metendo num enredo de filme de terror. Esse foi o meu primeiro vilão. Próximo da lista aqui que eu separei pra vocês não é bacana, mas eu dublei o filme 12 Anos de Escravidão. Nesse filme eu dublei o ator Paul Dano, o filme é de 2013. Segue aí um trechinho. Pra todo negro que não teve o prazer, o meu nome é John Tibbetts, carpinteiro-chefe de William Ford. Vocês irão me chamar de senhor. O senhor Shaping é o feitor desta plantação e vocês também irão chamá-lo de senhor. Esse foi o meu segundo vilão apresentado aqui pra vocês e bora partir pro próximo. O próximo vilão é de uma animação muito gostosa que eu adorei fazer parte. Uma animação de 2014 chamada Como Treinar o Seu Dragão 2. Eu dublei o personagem Erich. Ele era um colonizador ali de dragões. Ele queria escravizar os dragões pra levar pro vilão Master do filme que eu esqueci o nome dele agora. Foi um filme muito gostoso de fazer e segue um trechinho do Erich pra vocês. Parece que a nossa sorte mudou pra melhor, gente. Eu acho que o Drago não tem um desses no exército de dragões. Olha, nós não queremos problemas. Deviam ter pensado nisso antes de roubarem nossos dragões. Explodir do nosso forte. O próximo vilão desse vídeo é um seriado chamado Bates Motel. Ou Bates Motel. Enfim, vocês entenderam. O nome do personagem é Zane Morgan. O ator é o Michael Eklund e o seriado é de 2014. Sente só um pedacinho. Ah é, você é o cara com o complexo de Deus. As coisas não deram muito certo pro Gil, então eu pensei que tinham formas melhores de fazer as coisas. Não, tá olhando pra onde? Seguindo, nós temos um personagem envolvente, né? Um personagem que conseguiu envolver, inclusive, a Jennifer Lopes no filme. Que é o Garoto da Casa ao Lado, de 2015, onde eu dublei o ator Ryan Guzman com o personagem Noah. Segue um trechinho. Que vaca você é? Combinado, vamos fazer um acordo. Tá tentando me enganar, Cléria. É o que tá tentando fazer? É claro que não, Noah. Mentira! O quê? Por que você tá fazendo isso? Você é uma porra mentirosa. O que tem de errado com você? Eu tô entendendo tudo agora. Você tem que parar. O que tá acontecendo? Me aguarde. Esse é o tipo de cara que você tem, ó. Sai fora. Não dá trela, não. Porque você vê que desde o início ali, eles já mostravam um certo tipo de psicopatia. Então, enfim. Nós achamos um personagem muito gostoso também. Eu lembro que foi a primeira vez que eu dublei com a Monica Rossi. Foi ela que dirigiu esse filme. Que, inclusive, dubla a Jennifer Lopes. Foi muito legal da vida ao Noah nesse filme. Logo depois, nós temos a série O Demolidor. Primeira temporada que eu dublei o personagem James Wesley. Ele era o braço direito do rei do crime. Foi um personagem muito gostoso também de fazer. Foi o maior vilão que eu tinha dublado até aquele momento. Já dá pra sentir uma diferença no meu trabalho. Eu já tava com a voz um pouquinho mais grave. Eu já sabia colocar um pouquinho melhor a voz pra trabalhar nesse tipo de personagem. Foi um personagem muito legal de fazer. O nome do ator é Toby Leonard Moore. Segue um trechinho. Mas não vai ser a primeira a morrer, senhorita Page. Não. Não, acho que o senhor Yuri que vai ter essa honra. Depois vamos até o seu local de trabalho. Matamos o senhor Nelson. E o senhor Murdoch. E depois seus amigos, família, todos com quem já se importou. Aí quando não tiver mais lágrimas pra derramar. Viremos. Atrás de você, senhorita Page. Logo depois, no ano de 2015. Chegou comida. Logo depois. Logo depois, ainda no ano de 2015, teve um personagem que foi muito gostoso de fazer. Foram acho que duas ou três temporadas até ele se revelar o vilão. Foi o personagem Kieran Wilcox na série Scream. A série do pânico. Segue um trechinho pra vocês verem. Você não tá errada. Iba! Quer saber? Eu acho que ele gostava mesmo de você. Você é um monstro. E a melhor parte é que você disse que me ama. Aí sim, esse foi o maior vilão até o momento. Porque, enfim, ele era um dos protagonistas ali da trama, né? Namorado da personagem principal. E só lá no final da série que revela que ele é o pânico. Então foram acho que duas ou três temporadas aí dublando o Kieran Wilcox. O nome do ator é Amadeus Serafini. Foi muito legal dublar ele. Mas eu acho que ainda não tive a oportunidade de dublar ele de novo depois disso. Mas gostaria muito. E o próximo, último vilão desse vídeo aqui que eu trago pra vocês foi um que pra mim teve um gostinho muito especial. Porque eu já era muito fã da série e muito fã do ator também. E aí surgiu a possibilidade de dublar esse cara na série Peaky Blinders. Eu dublei o Luca Xangreta na quarta temporada de Peaky Blinders. O ator Adrian Brody. Esse cara é sensacional. Foi a primeira vez que eu dublei ele. E foi um baita de um vilão. Foi um trabalho árduo ali. Foi um trabalho onde eu tive realmente que buscar uma voz bem mais grave ali. Um trabalho de interpretação bem mais minucioso. A direção foi da Márcia Coutinho. E foi incrível. Eu amei dublar o Luca Xangreta. E é um dos meus vilões preferidos até o momento. Segue um trechinho do Luca pra vocês. E é isso pessoal. Esses foram oito vilões que eu dublei lá no início da minha carreira. Os mais antigos ali da minha carreira. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Se vocês já tinham assistido. Se vocês gostaram. Se vocês querem uma parte dois com outros vilões mais recentes. Alguns um pouco mais famosos do que esses. Deixe aqui nos comentários. Curte o vídeo. Compartilha com seus amigos. Clica no joinha e no gostei. Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Que eu já estou com 100 mil inscritos. Agora eu tenho que correr atrás da minha plaquinha. Mas tudo graças a vocês. Então divulguem pros seus amigos. Comentem mesmo se vocês querem uma segunda parte. Comentem com sugestões de vídeos novos. Porque em 2024 eu vou voltar com tudo aqui no canal. Eu dublei. E eu conto muito com a participação de vocês. Pra esse canal bombar cada vez mais. Gente. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!